Música 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 A resposta de ser ou não ser é ser, é ser, é ser, mesmo que tudo seja sofrer é você, só você e a tristeza vem da parede pelo ar, sem porquê, pra aguentar tanta liberdade é sonhar ou morrer, sempre estarei feliz, apenas a esquecer de mim mesmo desesperada, paz de Deus, Não deixe a vida te levar, não deixe a vida te levar, Música